Meditando em Deus Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas Que coisa linda aquilo que Jesus fez na sua morte e ressurreição A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz Ele desceu ao inferno E lá, a Bíblia deixa entender aqui de maneira bem clara Jesus resgatou aqueles que estavam cativos Que a Bíblia chama de seio de Abraão Que ficava do lado de um lugar chamado Gêna Que a gente conhece como inferno, vamos dizer assim Ficava muito próximo o seio de Abraão e o Gêna Provavelmente lado a lado, só havia um abismo entre eles E a Bíblia diz que antes da ressurreição Era assim que se ficava essas duas dimensões, vamos dizer assim Quando as pessoas morriam Ou elas iam para o seio de Abraão no Antigo Testamento Estou falando tudo antes do Antigo, antes do Novo Testamento Antes da ressurreição de Cristo Ou ela ficava na Gêna Que era uma espécie de inferno E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos A Bíblia diz que Jesus desceu a esse inferno E de frente para o seio de Abraão Pregou aos cativos que ali estavam E levou o cativo, o cativeiro Ou seja, ele arrancou aqueles que estavam ali no seio de Abraão E os conduziu ao paraíso Ao lugar eterno, ao lar celestial Onde Cristo hoje está Essa é a tese que a maioria dos eruditos da Bíblia Acreditam e creem E tomam parte, vamos dizer assim De que Jesus fez isso Logo após a sua morte Quando ele desceu ao inferno Ele pregou aqueles que estavam cativos Tanto na Gêna quanto no seio de Abraão E aqueles que receberam aquela palavra Porque não ouviram a mensagem de Jesus até então Não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação Ouviram da boca do próprio Cristo E ao ressuscitar dentre os mortos Jesus transportou esses cativos Ao céu Olha que coisa tremenda Como o coração de Deus É um coração misericordioso Tremendo e poderoso Tudo isso é uma suposição bíblica Que nós estamos falando em cima daquilo que Aqui está descrito em Efésios E em outros trechos da Bíblia Também a Bíblia diz que Jesus deu dons aos homens Ou seja, Deus tem nos dado dons, capacitações Tanto dons naturais como dons espirituais Dons naturais são aquelas habilidades que nós mesmos Ou já nascemos com Ou nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida E os dons espirituais são os dons que mexem com as coisas do Espírito Com o mundo espiritual E que glorificam o nome de Deus E abençoam a igreja do Senhor Deus Deus Abençoa Deus Abençoa 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 E você O que você tem feito com o dom que Deus tem te dado Será que você tem sido fiel Ao dom que Deus tem derramado sobre a tua vida Sabe amados Precisamos ser fiéis Aqueles que receberam talentos E foram fiéis dentro dos seus talentos Deus nos concedeu ainda mais glória, talentos e habilidades Por isso, seja fiel ao seu dom, ao seu talento É o que Jesus espera de você A Bíblia diz que Jesus morreu e desceu lá no inferno Tudo isso, querido, por amor a você Quando Jesus morreu, ele desceu no inferno, no nosso lugar É o que está dizendo aqui o treino Ele desceu lá no profundo Ele desceu no lugar onde era para você ficar Ele foi lá, assumiu a sua posição, seu lugar Tirou da mão de Satanás A chave do inferno e da morte E ressuscitou dentro dos mortos Quando a Bíblia diz Ele subiu aos céus Acima de todos Ele subiu ao mais alto lugar Ele foi entronizado E hoje está sentado à direita de Deus Pai Acima de todos A Bíblia diz que Deus deu um nome a ele Acima de todo nome Da qual todo joelho se dobra e toda língua confessa Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador em tudo e de todos E ao ressuscitar dentro dos mortos A Bíblia deixa bem claro que Jesus cumpriu todas as coisas Tudo aquilo que era devido quanto ao plano de redenção de Deus Foi executado, foi aprovado e foi selado com a ressurreição É interessante entendermos isso A ressurreição nada mais foi do que o selo de aprovação de Deus Pai Diante do sacrifício do Filho em nosso lugar na cruz do Calvário Então, entenda bem isso Tudo foi consumado através da morte Da descida ao inferno de Jesus Cristo Onde ele pregou aqueles que estavam cativos E levou o cativo Aqueles que estavam no cativeiro Os conduziu ao céu Deu dons aos homens Jesus morreu e desceu ao inferno Mas ele subiu aos céus E hoje está acima de todos Cumprindo assim todas as coisas Todo plano de redenção Foi executado E o Pai selou e aprovou o sacrifício do seu Filho Possamos entender a grandeza da morte e ressurreição de Jesus E aquilo que ele fez por nós Descendo do inferno no nosso lugar Era para nós estarmos lá Era para nós morrermos espiritualmente E sermos banidos da presença de Deus para todos sempre Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário A Bíblia diz também que a alma que pecar essa morrerá Ou seja, o salário do pecado é a morte Era nós que deveríamos ir para o inferno Mas Jesus desceu ao inferno No nosso lugar Comprovando o seu amor E de lá ele arrancou A porta As chaves da porta do inferno E também as chaves do inferno E tomou de Satanás o poder Que ele tinha sobre a morte também E hoje Deus O nosso Senhor Jesus Cristo É o Senhor da vida e da morte E tem as chaves do inferno Porque ele adquiriu a sua autoridade Descendo lá E assumindo o nosso lugar Resgatando toda a humanidade E comprovando esse sacrifício Toda a obra expiatória Toda a obra salvadora de Deus Foi executada e confirmada Através da ressurreição de Jesus Daquele que te amou Daquele que se entregou Daquele que morreu na cruz Mas ressuscitou Tudo isso por amor a você, querido Entregue a sua vida, o seu coração a Jesus Entenda a grandeza deste amor Do que Deus te amou Mesmo sendo você ainda pecador Deus te amou E Deus quer o teu coração e a tua vida Que nós possamos entender A minha oração é essa Que nós possamos entender A grandeza deste amor A grandeza daquilo que Jesus fez por nós Na cruz Descendo ao inferno E ressuscitando entre os mortos Que nós eternamente possamos ser agradecidos a Deus Por tudo aquilo que ele fez por nós Através de Jesus o nosso Senhor A grandeza daquilo que ele fez por nós A grandeza daquilo que ele fez por nós A grandeza daquilo que ele fez por nós A grandeza daquilo que ele fez por nós